Aqui, eu tô utilizando a fonte que chama Andaluzia, e eu vou colocar essa fonte aqui, ó. Então, eu venho aqui em fontes, vou achar ela aqui, ó, Andaluzia. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Eu vou colocar a cor que eu quiser. Aqui, eu vou escolher a cor do rosinha mais claro que eu tenho aqui, ó, na minha arte, né, no meu fundo. Eu vou tirar a cor da linha, esse riscadinho de branco e cinza é pra tirar a cor da linha. Agora, eu quero fazer uma sombrinha nele, em volta, igual tá aqui nesse roxo. Então, eu venho aqui na minha ferramenta de deslocamento, ó, que é uma estrelinha, que tem uma bordinha em volta. E eu clico em deslocar. E aqui, eu vou colocar no deslocamento 0.06. E eu dou um Enter. E ele fez uma bordinha aqui, ó. Sem mexer em nada, eu venho aqui e coloco a cor que eu quero, o meu deslocamento, ó. E eu coloquei, coloquei do meu vermelho, no meu rosa, né, o meu pink mais escuro. E ele ficou assim. Ele fica mais visível. Certinho? Deu pra entender? Agora, eu vou agrupar tudo aqui, ó. Seleciono todo o meu deslocamento, mais o que eu escrevi, dou um Ctrl G. E centralizo ele aqui na minha página. Posso tirar essa borda preta aqui, porque eu já sei que daqui de cima eu não vou passar. Certinho? Deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender? Obrigado.